Estamos no aeroporto 2 de julho da cidade de Jacobina, onde duas aeronaves estão no trabalho de combate aos incêndios nas serras da cidade. Jorge Segipano fala mais uma vez com a nossa equipe sobre esse trabalho que já duram dois dias. Esse trabalho que já vem sendo feito aí com os brigadistas voluntários, com o corpo de bombeiro militar, no comando do tênis-colonel Tarcísio. Então um foco que iniciou-se por volta das 13 horas da quarta-feira lá na Serra do Aníbal e nós nos deslocamos prontamente lá para ver se conseguimos debelar antes que se propagasse para as serras. Mas infelizmente a temperatura estava muito alta e o fogo se alastrou rapidamente, tomando proporções significativas e dando um trabalho ao combate dos brigadistas e os bombeiros. A equipe trabalha dia e noite, né Jorge? Isso, Otto. Durante o dia o corpo de bombeiro militar ele toma conta da situação e por volta das 19 horas da noite a equipe de brigadistas voluntários e nós da equipe da Secretaria de Meio Ambiente nós tomamos conta aí da serra à noite e voltamos para casa por volta de duas, duas e meia da manhã com a situação mais contornada para que no dia, no próximo dia os bombeiros voltem e continuem o combate. Edilson Rodrigues, fala da importância do trabalho da Aeroterra aqui da cidade de Jacobina. Então, a importância para a gente que a gente vê das aeronaves, está combatendo a fauna, né? E o fogo está em todo ano, tem prejudicado muito vocês aqui. Então, assim, é muito importante que a gente tenha aeronave e condições de poder combater esse incêndio que tanto prejudica todo mundo, a população de todo mundo e não deixa implicar o meio ambiente também, né? Então, isso é muito importante para a empresa e para vocês, a população aqui de Jacobina também. Quantos litros de água é compatível em cada aeronave? Essa aeronave é um AirTrac modelo 5002B, né? Ela é compatível para 2 mil litros, capacidade de 2 mil litros de água. É o suficiente para debelar uma proporção de fogo aproximadamente de quantos metros? Nós temos dois tipos de comporta. Temos comporta para fogo em linha e temos comporta para cabeça de fogo. Hoje, nós estamos com duas aeronaves, uma para cabeça de fogo e outra para fogo em linha. Essa de fogo em linha, ela apaga até 300 metros e para cabeça de fogo, 150, 200 metros. Então, nós temos dois tipos de comporta para dois tipos de incêndio. Muito obrigado pelas informações. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.